Fala aí família top no gás seja bem-vindo a mais um vídeo que nós fazemos para vocês carinhosamente a nossa família top no gás e se você é inscrito do canal se você faz parte da família toma-lhe um like e manda um like para cá também galera que a gente gosta de ver o seu like aí que é muito importante beleza galera olha só quando a gente gosta do que faz a gente não mede esforço para atender as pessoas que querem qualidade ou até mesmo um pedido de socorro como vocês vão ver aí nesse caso o Everaldo direto de Pernambuco de Recife Pernambuco me ligou Danilo eu tô com Ford K aqui com probleminha assim é sensado fiz a instalação o carro tá com dificuldade de pegar tal assim é sensado falei puxa vida eu te acompanho nos vi seus vários vídeos vi que a instalação no Ford K 1.0 3 cilindros fica top no gás e o meu não está top né e pela distância a gente até entende que foi difícil mesmo para o cara vir até Londrina ou no Rio de Janeiro que o nosso parceiro lá no Rio de Janeiro Márcio mas aí galera a gente tem um coração na causa né a gente ama o GNV a gente ama a família top no gás e eu falei cara pera aí que eu vou o meu parceiro Márcio tá em Recife eu vou ver se ele pode te dar um atendimento aí cara liguei para o Márcio na hora falei Márcio tá acontecendo assim assim assado é um é um é um faz parte da família top no gás é e tal assim Danilo Bora lá cara eu já sabia a resposta do Márcio porque eu conheço o coração do Márcio né isso é muito legal você vê que essa esse esse elo muito forte que nós temos aí essa amizade esse esse desejo de fazer o melhor pelos clientes aí o Márcio falou cara me liga que daí nós vamos combinar eu vou tá tal dia lá a gente dá uma olhada eu tenho que olhar um outro cliente que me ligou também no Rio de Janeiro eu já faço um pacote e olha os dois então olha só galera vou lançar dois vídeos de um atendimento do Márcio aí para galera de Recife top demais é isso aí vocês vão ver o Márcio trazendo uma solução e mais do que trazer uma solução é ver a satisfação estampada no rosto de um cliente isso é maravilhoso para nós vale dinheiro muito mais do que dinheiro isso é bacana né então galera sem mais delongas porque o vídeo vai ficar longo assista aí esse Ford Ka um ponto zero direto de Recife que recebeu o nosso atendimento top no gás pronto atendimento top no gás gostou não esquece aquele like acompanha aí agora e também quero mandar um abraço para Alice de Sorocaba que diz que não perde um vídeo nosso ela não tem carro a ela não tem carro mas ela gosta muito do nosso canal olha que bacana muito obrigado querida pelo ser pela sua atenção pelo seu carinho a gente fica muito feliz e os nossos vídeos são feitos para você ok um abraço e até o próximo vídeo em assista esse agora e depois nós vamos lançar outro salve salve galera que acompanha o canal top no gás fala aí galera galera olha só estou aqui de férias do Pernambuco Recife e o Everaldo galera ele ligou para o Danilo porque ele estava aí passando aí uma situação complicada com o carrinho dele que ele fez instalação voltou lá umas quatro vezes não é isso e não acertaram a programação do carro dele falou que ligava de manhã cedo tinha dificuldade para pegar quando pegava ficava morrendo o desempenho do carro até então parecia que tinha um desempenho bacana mas depois que a gente modificou fizemos a programação nova e teve um resultado totalmente diferente não é isso verão até na ladeira com ar condicionado sem ar e galera olha só uma das coisas que observei aqui na hora de fazer a programação do carro dele é é que quando programaram ele na verdade esse programa esse kit que é chinês esse kit né que são mais inferiores que você da forma que você pega ele você você ele já vem com o programa definido você com o motor para o gás ele vai rodando e vai embora tem convertedora que nem mexe muito não galera e com isso é ruim quando você trabalha com kit top um kit de qualidade é quando você vai fazer auto mapeamento ele vai fazer no cilindro um dois três né se for quatro cilindros ele vai quatro cilindros se for três cilindros ele tiver configurado como quatro um kit top aí ele nem faz a programação ele nem termina a programação porque a programada fizemos as modificações toda apresentamos que o equipamento aí ele é o carro é de três cilindros o equipamento para ele trabalhar certo e agora ficou no talento galera então olha só você que é convertidor se você quer trabalhar com qualidade se você quer né trabalhar com o kit top claro tem um kit brc que ele atende toda a gama de carro aí tanto sexta geração motor 3 cilindros o carro injetado carro turbo enfim ele consegue atender toda essa gama aí né dia de carro e você que aí que você que é convertidor se você quer fazer um curso aí top de top instalador procura o danilo para você poder se se inteirar um pouquinho mais que danilo tá com um curso aí bacana aí para você né se inteirar um pouquinho mais sobre qualidade sobre programação é então danilo tem esse esse curso aí maravilhoso e é isso aí e aí filhão que que você achou aí do resultado valeu a pena valeu a pena primeiramente agradecer aí danilo vou apresentar o máximo certo me deu toda atenção que eu precisei certo é vim de recife a gente está aqui agora em paulista e aí ele olhou o carro olhou lá o a instalação foi toda a configuração que precisava aqui o carro ficou top no gás tá totalmente diferente do que realmente quando está ali essa realidade então galera tem outro detalhezinho também é que eu observei além da caixa comutadora ficar pendurada ea gente não trabalha galera não vou fazer é uma uma não vou gravar na parte da instalação porque a intenção nossa é denegrir marca nenhuma não então se a partir do momento que eu filmar ali eu vou estar mostrando a marca do equipamento ea gente não tá aqui pra entrar em atrito com marca nenhuma tá mas a gente está aqui pra falar também é sobre além de apresentar um kit top porque o pessoal pergunta muito o mas qual é o equipamento bom top a gente aproveita e seja apresentam equipamento top da marca brc então a gente até evitou um pouco de falar mas como pessoa pergunta muito assim perguntando a gente está vendo aí a galera e sofrendo um pouquinho mais aí com as outras com uma com as marcas de equipamento então claro que tem mercado para todo mundo para todo mundo trabalhar mas o trabalho que eu trabalho é da marca brc é a gente acaba programando outros equipamentos porque o pessoal acaba pedindo tanto é que eu estou aqui de férias quando o danilo me ligou eu prontamente baixei o programa correr atrás aqui através dos contatos que eu tenho aqui em pernambuco conseguiu cabo e programa o carrinho dele justamente para atender a necessidade dele e galera é o que observei aqui também que aqui no nordeste pessoal faz muito isso lá no rio de janeiro fazem também é pegar o sensor da água e enrolar é na mangueira da água do radiador eles enrolam a mangueira ali para não ter que cortar a mangueira do do ar quente do carro para circular no redutor é justamente expandir o gás porque com isso o desempenho do equipamento fica a performance fica melhor o consumo melhora porque quando você aquece o redutor você expande o gás então você expandir no carro o gás você vai ter um resultado bacana top e colocaram resistência eu particularmente eu não trabalho com resistência e não indico ninguém colocar eu tenho os meus o meu porquê de não colocar um dos fatores é que se você pegar uma resistência e colocar no pós chave de um carrinho desse o fio que que você liga na no pós ignição do carro um fio muito fininho uma resistência puxa uma operagem mais alta então pode vir trazer outros transtornos então eu prefiro não trabalhar desse jeito então o que eu indico aí você fazer é colocar água quente circular água quente corta a mangueira do ar quente bota um tezinho de plástico um tezinho bom de qualidade com a mangueira boa de qualidade não tem o porquê te gerar problema nenhum então se tiver verdadeiro direitinho então não tem o porquê de 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 dar esse transtorno aí de 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 vazar água então fico muito feliz pelo resultado te agradeço pela confiança e tamo junto aí qualquer coisa tamo junto aí para poder fazer a diferença beleza top no gás valeu a pena então né valeu demais então galera é isso aí então tamo de férias mas a gente carrega computador e quando o pessoal pede a gente não deixa de atender então tô muito feliz aí pelo resultado gostei muito né de tá de tá atendendo a galera aqui de recife pernambuco e deixa aí meu forte abraço pessoal de campina grande caru aru pessoal tem recebido a gente com muito carinho e e muito respeito isso aí é mais importante eu esqueci de falar do meu amigo lá lá a é rapaz e e quem indicou né o que indicou ele pô dá pra pra ele pesquisar um pouquinho sobre qualidade aí foi o nome dele é foi o alandávila o alandávila rapaz aí é isso aí lá quero deixar um abração aí pra você obrigado aí pela indicação porque ele mesmo não conhecia o canal top no gás mas o aland foi indicou ele e e ele acabou nos prestigiando ligando pra gente aí pra gente poder atender aland quero deixar aí um abraço aí pra você que esse dois mil e vinte e um aí venha com repleta paz amor harmonia que deus possa te abençoar rica e abundantemente beleza tamo junto galera o tempo tá passando rapaz o vídeo vai ficar logo então vamos parar por aqui beleza top no gás top no gás show galera até o próximo vídeo e aí